Esse é o sentido, hein? Esse é o sentido Eu ontem comecei o curso de mergulhador Pensei que o mundo não aconteceu de novo Mas eu não aguentei Eu não aguentei, não aguentei a pressão Aí eu pensei que poderia ser aviador Eu não aguentei, não aguentei a pressão Oh, pressão danada Oh, pressão que não me deixa fazer nada Oh, pressão da nada Oh, pressão que não me deixa fazer nada Eu até pensei que precisa ser eminente Eu acho tranquilo, ser inteligente Dotado de sentimento Cabelo solto voando o aberto Mas eu só esqueci Esqueci novamente da maldita pressão Oh, pressão da nada Oh, pressão que não me deixa fazer nada Oh, pressão da nada Oh, pressão que não me deixa fazer nada Eu até pensei que precisa ser eminente Oh, pressão que não me deixa fazer nada Oh, pressão que não me deixa fazer nada Eu até pensei que precisa ser eminente Eu acho tranquilo, ser inteligente Tentando de sentimento Cabelo solto voando o aberto Mas eu só esqueci Mas eu só esqueci Esqueci novamente da maldita pressão Oh, pressão da nada Oh, pressão que não me deixa fazer nada Oh, pressão que não me deixa fazer nada Oh, pressão da nada Oh, pressão que não me deixa fazer nada Oh, pressão que não me deixa fazer nada O que é isso? Opressão danada, opressão que não me deixa fazer nada Opressão danada, opressão que não me deixa fazer nada O f både do período dessa vida era socará tenros Tem gente que pensa que pra isso o tempo hoje assou Mas essa troca eu sei que você tá lá Ela não vai dançar Vai voltar e morar Eu não quero me ensinar Mas eu não vou cantar e cantar Faço da minha música na porta de querer me amar Vou ler a tua missão dos bichos Deixa a vida gravar Só ela vai te mostrar Só ela vai te mostrar Tudo que eu queria nessa vida conseguir encontrar Nessa água braga de água no seu olhar Se você já vai em frente, não deseja você Vamos tocar você Vamos tocar você Vai te mostrar Tudo que eu queria nessa vida A tua garra queimou Tem gente que pensa que pra isso o tempo já tardou Mas essa saca eu acredito que você vai rolar A água braga de lançar Vai voltar e morar Tudo que eu queria nessa vida conseguir encontrar Essa agora precisa amar o seu olhar Vem cá, vai em frente 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 Não precisa conseguir Vamos tocar você Vem cá, vai em frente Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí